Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Vocês de hoje são aqui para fazer o que? Roubando casas do Brookhaven, parte 2 então, bora pro vídeo! A gente não vai deixar o seu like, se inscreve no canal, se não tem um dado, se não vai receber esse novo vídeo. Galera, estou procurando aqui galera, uma casa aberta, o que é meio raro, raro ver uma casa aberta. Mas vou ver se essa aqui está aberta. Espero que não tenha ninguém em casa. Cadê a bomba, cadê a bomba? Eu vou tirar esse dinheiro aqui, eu não vou precisar mais dele, eu só vou precisar da bomba para a próxima casa. Bora para a próxima casa! Agora, essa aqui, se der, parece que não está aberta. Não está aberta. E essa aqui gente, será que está aberta? Não está aberta também galera. Cadê que será uma casa aberta? Que é um pouco raro. Eu não entro. Não dá para entrar. Cara, acho que vou tentar entrar nessa aqui. É, não está aberta, se não, eu já teria passado. Eu vou tentar entrar nessa. Sim. Esse está escalado. Calado, calado. É, não está aberta. Esse está, não está aberta. Cerrado, galera. Gente, eu vou ter que mudar de server lá. Uhul, galera. Galera, agora vou pegar outra casa. É essa aqui, ó. Quer ver? Aquela casa ali, eu não fui. Aquela casa ali, eu não fui ainda. Então, bora lá, galera. Tá aberta. Mas o menino está aqui gente, corre. Menino, ele não me viu, parece. Esconde, esconde, esconde. Eu vou esconder aqui. Eu vou esconder aqui. Eu vou tentar falar. Rai. Mas eu só quero o de Elê, né? Falei errado. E Elê me escutou, né? Ah, fiquei preso, galera. Corra, gente, ele quase me baniu. Eu não consegui me banir, galera. Hoje a gente vai tirar essa arma. Galera, eu acho que eu vou procurar mais casa aqui aberta. Mas se eu não achar mais casa, eu vou dar de server. Não achar a casa, meu irmão, tá de server. Gente, essa aqui eu já fui. Eu sei que eu já fui, mas... Então, não pode. Esqueça que é a régua. Já foi numa casa, não pode assaltar de novo. Galera, provavelmente eu vou ter que mudar a server. Ninguém tá deixando a porta aberta. A direita. Gente, ó. Gente, eu vou mudar a server. Na hora que eu mudar a server, eu volto com vocês. Galera, estou aqui a server. Dessa vez, o server ele é back. Melhor ainda. Vou tentar achar umas casas abertas. Não tá. Acho que não tá aberto. Enfim, já que ela ali eu não posso. Porque, né. Porque vai ter gente ali. Essa aqui, se não tivesse aberta, mas eu posso tentar entrar nela, né. Essa aqui eu acho que é uma das casas mais difíceis pra entrar. Porque, gente, ela... Ela tem as portões ali, ó. E as portões dificultam muito. Ninguém aqui, né, galera. Quanto a menina de vídeo? Já tem seis minutos, galera. Se vocês quiserem mais... Mais... Mais assaltando casas. No Brookhaven. Já deixa o seu like. E comenta. Sim, eu quero. Sim, eu quero mais vídeos desse. Só isso eu faço esse. Então, já estourei. Então, agora eu vou com o quê? Corre, corre. E procurar outra casa. Vou tirar o dinheiro. Só que não... Não, não, não. Não, deixa a porta. Aqui, galera, ó. Escalando. Ô, menina. Ela não é pra tocar... Vai, descobre nós. Mas ela não tá aqui, né. Corre. Essa casa aqui não dá pra... Assina o que eu quero aqui a porta. Vem, ensina. Vem, ensina. Vou roubar a casa. Não corre. Qual o caso da minha vinheta? E aí, deixa eu pôr a da casa aberta, eu também né, eu não, gente, eu acho que ela Corre galera Tentar achar mais casa pro outro lado, tentar assaltar mais casas também Essa aqui eu vou pôr lá Eu vou tentar falar Oi Falei oi Oi Olá Olá Falei oi Falei oi Falei oi Falei oi Falei oi Ah gente Vai, vai, mostra as minhas coisas Opa Vamos sair de fininho Eu não vou tentar roubar mais uma Se eu não conseguir achar uma Oi Eu vou ouvir da casa eu acho que é a dona da casa abriu ok, que fala que abriu oi 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 oi